Bom dia, galerinha. Mais um dia aqui no rancho, ouvi um pouquinho da natureza. Tem um barulho de uma igreja, uma cidadezinha, mas fora isso, o barulho da natureza tá aí. Mara, está lá com o dedo. E aí? E aí? Por que não? Hã? Agora não. Ah, vai lá pegar, mano. Lucas trouxe o sol, tipo, não. Lucas, subiu ou desceu? Desceu. Ó. Terminei. E aí? E aí? E aí? Mas sujou demais, hein? Hã? Sujou demais o lago, né? E aí a sujeira tá ficando represada aqui de baixo. Ui, quase foi pra água. Muito bom, muito bom. Os meninos têm que limpar em cima das leis. Não, 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 não. Não, não. Não da tempo. Tchau.